Fala galera do canal Luiz e João, vou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês aí galera Alimentação de papacapim aí, durante o dia a dia que eu dou aí meu papacapim Então galera, vou mostrar aqui a vocês a ração que eu boto Nessa ração aqui tem paíço preto, paíço vermelho, alpiste, senha, mileto, paíço vermelho, paíço amarelo, paíço verde E tem a pirila, tem um bocado de semente galera O mileto é essencial, o mileto eles gostam muito Então galera, eu boto isso aí quase diariamente no meu papacapim Essa alimentação, essa alimentação boa, boa balanceada, não engorda, não emagrece Fica boa pra caramba, os papacapim gostam muito Também galera, o miletezinho, miletezinho puro, bom pra foguear o papacapim Bom demais pra foguear Você bota num potinho aí o milete puro, fogueia muito Essa aqui também galera, bom demais A vitrine complexo vitamínico Foguear o papacapim, que é bom, ajuda muito Vocês dão aí galera, durante... eu vou botar do jeito que eu boto Eu boto 4 gotas, eles mandam colocar 5 Eu boto 4, eu não gosto de botar 5 não, porque eu acho que fica forte Porque tá a gota pro passarinho querer mudar Aí eu boto 4 gotas, durante 5 dias galera Aí o papacapim fica saudável Boto também galera, muito aquele osso... eu acho que não sei se vocês conhecem, osso de baleia Boto muito aqui pro papacapim, pro bico Também galera, aqui ó, fogueia pra caramba Isso aqui, esse é o pendão que eu uso muito pra foguear os pássaros, ó Mian verde galera Mian verde, oxe, fogueia demais galera Não tem comparação Tem esse pendão aqui também galera Fogueia demais Pra vocês aí que... ó Mian vermelho Esses aqui galera São os pendões, a comida que eu dou diariamente aqui ó Comida bastante misturada, balanceada pro seu pássaro aí Fica super natural Fica saudável Olha ali meu caboclinho ali ó Caboclinho tá meio frio, mas... Vou fazer um vídeo pra vocês aí Eu vou levantar a ordem dele aí pra vocês verem Então galera, deixa o like aí, se inscreve no canal Valeu! Tchau